O peixão aí tá garantido Muqueca aí, ó Tô com o naré E o piauzão aí, ó Piau bruto Vamos ver se a gente pega mais um peixe aqui A vale de anzol tá ali já Jogar naquele canto ali, ó Que ali dá um peixe melhor ali A vale de anzol tá ali já A vale de anzol tá ali já A vale de anzol tá ali já já